A CIDADE NO BRASIL Está sendo tão visível, está sendo tão depressa Pois que ela será minha, eu tenho a plena certeza Tudo agora se encaminha, pra direção da surpresa Bem sei que ela me ama, quero ela em minha cama Quero ela em minha mesa, vou chamá-la de minha princesa Vou amá-la sem pudor, não darei chance à tristeza Me abraçarei com fervor, quando com ela estiver Sendo então minha mulher Não vai lhe faltar amor